Olha, administrativamente, o presidente Jair Bolsonaro prometeu 19 ministérios. Estudos internacionais, eu li aqui sobre várias gestões, estudos internacionais mostraram que ali um país como o Brasil poderia ser administrado ali com entre 19 a 23 ministérios no máximo. Aí o presidente Jair Bolsonaro definiu 22, entrando mais um seria o 23º ministério. E isso implicaria, evidentemente, não tem como dizer, mais gastos. Não é só o salário de 31 mil reais para o ministro, não é só isso. Ele tem direito, o novo ministério terá entre 19 a 20 assessores. O salário médio ali de 13 mil reais, 13 mil reais para cada assessor. Ou seja, vai sim implicar em mais gastos. E esta divisão de competências acaba dividindo também opiniões no próprio ministério e provocando o que a gente não quer, que é essa desagregação e esta relação boa entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, que será comandada por este novo ministério, se ele for criado. E isso vai dificultar para o próprio governo. Esse debate é muito antigo aí, de que quem cuida de segurança pública é o Estado. Agora, o governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, vem dizer que o Estado dele é que cuida da segurança pública. Não. É preciso lembrar ao governador que a Intervenção Federal cuidou da segurança pública do Estado dele até outro dia. deixou lá coisas importantes, inclusive recursos, meios, armamento. É preciso dizer a ele que um plano nacional está em vigor e está coordenado pelo ministro Sérgio Moro. É preciso dizer ao governador de que as penitenciárias estão com controle maior, não 100%, mas com controle maior, graças à política do ministro Sérgio Moro. E é preciso dizer a ele também que houve tomada de dinheiro do crime organizado, focando ali os laranjas, os parentes dos presos que têm investimentos fora. E atacou a chamada economia do crime, que os especialistas apontam como o primeiro sinal de que o crime vale a pena no Brasil. É isso, e dizer que há alguma necessidade para recriar o ministério, ou dividir ou esvaziar o Ministério da Justiça, seria um sonho longe demais. Não há essa demanda e não há essa necessidade.